Não, calma aí, calma aí, velho, tu falou cheguei aqui, cara? Não tô no século, fica aqui, cara. Fala, rapaziadinha, bem-vindo ao nosso vídeo aqui no canal. Tô aqui com... Salve. Ah, mano, beleza, como é isso? Tá, mano? Fala, meu irmão. De verdade, mano. Não, de verdade. Que que é isso, cara? Rapaziada, tipo assim, cá estamos nós em casa sozinhos, aí surge um bagulho aqui na minha cabeça aqui. Eu não contei pra ele ainda não, mas eu vou falar agora. Tipo assim, eu quero ver se você vai me ajudar. Não, mano. Tipo, não é bobagem, é um cara... É um bagulho legal. Sei. Tá bom. Rapaziada, então, vocês sabem como é que a gente tá passando a temporada aqui. O Cache não tem, né? O Luca... Não, falei errado, calma aí. O Luca tá passando um tempo aqui. E, chefe, eu não tive nem oportunidade de dar uma respirada, de fazer alguma coisa. A Ingrid já usou o cara, meu amigo, pra me trollar, pra eu fazer ciúme, enfim. Então ficou com ciúme ou não? Merda. Pode não ser, vai lá. O link do canal dela tá na descrição também. Vai lá no perfil, vai lá no... Ai, comentei aqui se vai, se eu fiquei com ciúme, fiquei nada. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o like, segue no Instagram, segue o outro também. Enfim, mano, eu quero saber se você topa trollar ela hoje. Mano, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, tipo assim, quando ela chegar, eu vou, tipo, deixar a câmera escondida em algum lugar, você tem que me ajudar ali. E, mano, você vai dar em cima dela, fingindo que você quer ficar com ela. Sei lá, mano, pra ver. Vou testar, só pra ver. Vamos fazer um teste. Só um teste, bora só um teste. Qual é o seu problema? Aí, a gente vai fazer esse teste, você topa? Ah, mas eu pego daí ou não? Aí, é contigo, se você quiser. Vou guardar aqui a câmera e vamos esperar ela chegar. Não, vou botar aqui atrás da planquinha dela do YouTube. Pode parar. A pauta tá gravando. Enfim, vocês vão estar aqui, vamos lá pra ver a câmera, né? O que você faz? Seu pai, trouxe, pai, existe isso mais, isso aqui, o zerado no seu ambiente, sabe como é que é, pá? E é isso. E eu vou fingir que eu tô em outro lugar agora, quando vocês forem essa brincadeira aí. Espera ela chegar, né? E aí? Tava vendo teu vídeo agora. Cadê o W? Fala lá pra dentro. Tava vendo teu vídeo da DC que tu fez, no meio da Juliana. Cara, nossa, eu amei fazer, viu? Tava, tu aprendeu com ele, Felicito, lá? Não, eu aprendi com a professora. Muito bom. W? É, onde ia estar? W? O que vocês tavam fazendo lá? Tava sozinha lá, já trocando ideia, conversando sobre a vida, as coisas. Não gravaram nada? Nem nada. É, muitas vezes a gente se conta, tipo, a gente nem grava, assim. Eu acho muito que a gente sempre tá gravando, sempre que a gente se conta, já grava as coisas, sabe? Uhum. Você não quer tirar o tênis, não? Eu tava pensando nisso. Parece coisa de... De... Não, eu não gosto de ficar muito sem tênis, não. É, lá no Rio a gente não tem o costume de ficar usando tênis. Eu tô ligado, eu vou ajudar a ver. É, então, lá a gente usa chinelo e tal, tipo, aqui que eu, em São Paulo que eu aprendi a usar mais tênis. Tá, mas ele tá com o Twitter dele, já falando, já tô aqui no assunto do homem, vocês não vi alguma coisa, não? Como assim? Não, não, não. Um bitoquinha às vezes, você pega um... Ah, a gente já ficou, mas assim, hoje em dia a gente tá mais amigo, sabe? Mas, tipo, tem nada. Zero? Assim, eu não sei da parte dele, mas assim, não sei explicar. Por que a gente falou alguma coisa? Não, eu tô tão preocupada. Ah, eu não tô perguntando à toa. Ele falou que a gente fez alguma coisa assim? Não, por isso que eu tô até perguntando. Então, é... A gente já ficou, mas, assim, a gente é um amigo, né, também, então eu nunca sei. Se eu vou ficar com ele outra vez e tal. Ah, vocês ficam com outras pessoas agora ou é, tipo, vocês estão... Não, mas a gente nunca teve nada sério, assim, no meu tio. Não, beleza. E você tá editando? É, eu tô subindo vídeo no drive do YouTube. Do que? YouTube, que é um vídeo que eu já tinha gravado. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver, de trol e tal. Mas eu até agora a gente é muito assim, de, tipo, eu tenho... Como eu vou explicar? Se rolasse, assim, eu ficaria mais coisa, sabe? Mas é que a gente tá muito, não vale muito de amiga. A gente tá numa fase também de... Não sei explicar, mas a gente... A gente criou muito uma coisa de amizade, sabe? Ou mais que já tenha ficado. Acho que é a única pessoa que se eu fosse ter alguma coisa séria agora, eu teria com ele, assim. Eu tinha que tocar, eu tava no voo, mano. Que? Ruizão? É, tá bem com as minhas pontas dele. Ah, eu tenho que ir retocar, né? Você só pintou por dentro? Por fora, né? Botei, botei, pintei tudo. Não tinha reparado direito, mano. Que isso, Luca? Não, mas eu tô falando real, só que eu não tinha me tratado. Que isso? Não tá diferente? Não é tão diferente isso? Você nunca me tratou assim. Não dá muito perto. Ah, tô normal, velho. Tá tudo bem, Luca? Tudo ótimo. Tá muito tarde pra ti? É porque eu tô achando diferente, só, né? Sei lá. Não, eu tô te vendo mal, Luca. Hum, entendi. Diferente em que sentido que tu tá perguntando. Ah, tá diferente. Você tá, você tá, não sei, tá estranho, tá diferente. Você não é assim comigo, geralmente. Você tá desconfortável? Não, não. Longe de mim, mas é só que tá diferente. Eu tô achando engraçado. Não, eu tô. Eu juro que eu tô. Você tá me agitando, eu juro. Mas a Gabriela te falou alguma coisa de mim? Não, não é. A Gabriela te falou alguma coisa, certeza. Rolou nada, mano. Você quer conversar sobre mim? O que é isso, Luca? O que é isso, Luca? Você tá esquisito. Eu tô, juro que eu tô. Que você tá me zoando? Por que você tá se afastando em mim? É porque você tá engraçado. Eu tô, eu não tô. Eu juro que eu não tô. Tá bom, tá. Beleza. Davi, cadê você? Que isso? Que isso? Você tá fazendo um cafudo aí em mim? Ai, meu amigo, do céu, tu não fica me abraçando também o dia inteiro. Eu não posso fazer nada estranho. É porque tá diferente. Não é assim. Você não me abraça assim. Você tá diferente. Eu tô sentindo uma energia diferente de você, Luca. Eu tô. Luca, você te orienta, tá? Aí você perguntou pra ele se a gente explica alguma coisa. E ele falou que não, né? Tenho certeza que você é bracinho. Juro que não. Mas então, a gente já ficou. É que a gente não fala. A gente já ficou. Tá moleque, gente. Ô, W. O que é? Ele tá muito engraçado. Cara, eu tô normal. Eu juro. Ela que tá vejeada. Esse cara que fez o cafudo em mim é diferente. Não foi? Eu tô normal com ela. Ela que tá, sei lá, se afastando e vai falando que eu tô diferente. E como assim, Jélia? Eu não sei, então. Eu que não sei. Ela que tá estranha pro eu. Não, então, deixa eu pisar na minha cabeça. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Ela tá quietinha. Como nós tava com isso, né? Eu tô maluco. Eu tô viajando, então. Foi mal. Eu não entendi. Eu fiz nada. Eu não fiz nada. Ela que tá viajando. Tô normal com ela. Mas eu tô normal. E ela que ficou falando que eu tava diferente. E por nada? Ah, você tava fazendo aquele negócio? Negócio, sim. Que a gente conveniu ali? De ficar em cima dela pra ver o que que é. Ah, já tá. Eu pensei que a gente ia fazer das coisas. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não acredito. Ah, não. Dá um oi. Dá um oi aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. O Luca, ele nunca é assim comigo. Tipo, então, por isso que eu achei estranho. É, óbvio que ele não é, né, gente? Com binô. Você não me trolou com ele, chefe? É só um troco. Bate, você gostou? Essa foi boa. Não vai bater, não? Bate aí, boa. Foi boa, foi boa, foi boa. Bate a volta, tá? Não faz nada, hein? Eu não entendi. Eu continuo, você não acompanha das nossas. Tchau, tchau, tchau. Vem, vem, vem no trem, vem no trem. Vem no trem, vem no trem, vem no trem. 32. Uma decepção. É, mas te vim juntos. A outra. Esquece, chefe, esquece. Foi legal, eu quero ter porra. Foi legal, foi legal. Eu escutei tudo, eu tava vendo tudo. Falaram mais de mim, irmão. Tô tudo bem. Enfim, falaram mais de mim. Você não tem essas coisas aí, tá? Falaram mais de mim. Não falei mal de você, não é? Mais. Eu falei de você porque ele perguntou de você, ué. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos uma trollagenzinha com a Ingrid, né? Ela que se diz a rainha da trollagem, né? Vai ter volta, tá, cara? É, chefe. Ela ficou nervosa. Quem gostou, se inscreve no canal, comenta. Comentem muito se vocês querem mais trollagem com essa bonita aqui, com o Marotão. E, chefe, beijo na testa. Você que fala isso, né? Não, beijo na testa. Beijo. E, chefe, beijo na testa.